Fala galera, bem-vindos a mais um Noize Rápido. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o mini carrinho elétrico da GM vendido lá na China, o Hongwang Mini EV. E por que ele seria realmente muito bem-vindo aqui no Brasil, pelo menos segundo a minha opinião. Já imaginou a gente ter um carrinho elétrico pequeno, mas com boas especificações aqui no Brasil, custando próximo de 50 mil reais? Pois é, fique agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro para o seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado para você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado, e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver algum veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição, eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Pessoal, o intuito do vídeo de hoje, tá? É claro, é falar um pouco sobre o carrinho Mini EV, suas especificações para quem não sabe ou não conhece o carro, ou até para quem assim como eu está esperando esse carrinho aqui no Brasil, mas também te fazer uma pergunta. Você compraria esse carrinho com base nas especificações e presos que eu vou te passar já já, que ele poderia chegar no Brasil? Então eu vou fazer essa mesma pergunta mais para frente do vídeo, e eu espero que depois de ouvir as especificações e tudo que eu tenho para falar, você responda ela sinceramente, tá bom? Antes, eu só quero te lembrar para se inscrever no canal. Galera, provavelmente você está vendo esse vídeo, estamos muito próximos de chegar aos 99 mil inscritos, que é a porta de entrada para os primeiros 100 mil inscritos. Então eu estou muito feliz de fazer esse vídeo aqui, de estar há mais de 5 anos em 1.200 vídeos aqui com vocês. Então se inscreve aí para nos ajudar a continuar a crescer no canal, chegar com força nos 100 mil inscritos e adiante também. Vamos lá falar agora sobre Hongwang Mini EV. Ivan, como assim Hongwang? Você não falou que era GM? Pois é, galera. Primeiro eu tenho que explicar o seguinte. Lá na China, para as empresas terem uma competitividade, empresas de carro em geral, europeias e americanos, elas precisam fazer aí uma joint venture, se fundir parcialmente, criar uma nova empresa junto com alguma empresa chinesa. Se eu não me engano, isso tem inclusive lei lá na China, para as empresas venderem carro lá, as empresas ocidentais, têm que fazer esse tipo de parceria. E algumas marcas fizeram parceria com outras marcas lá, que até evoluíram, né? Por exemplo, a gente consegue ver aí a Dili com a Volvo, que depois a Volvo foi comprada pela Dili, e agora a Volvo é uma empresa chinesa. A gente vê recentemente agora também a Stellan, fechando parceria com a Leap Motor, que é uma chinesa, inclusive fazendo uma coisa que eu acho bem legal, já vou falar aqui no vídeo, e que acho que a GM podia fazer também. Porque uma das primeiras a fazer esse tipo de parceria foi exatamente a GM, tá, galera? Ela se fundiu com uma gigante chinesa chamada Psyche, e eles formaram lá a Yulin, tá? Então o pessoal costuma chamar de Psyche Yulin GM, ou GM Psyche Yulin, que é o nome correto da marca inteira aí, mas a gente só vai chamar de Yulin ou de GM aqui, para ficar mais fácil, tá? E por que eu falei da Stellan, galera? Porque a Stellan recentemente fechou uma parceria com a Leap Motor, mas qual foi os termos de parceria que a própria Stellan fez? Eu achei uma boa parceria, e eu acho que a própria Yulin com a GM podia fazer a mesma coisa, né? A Leap Motor vai vender os carros da própria Leap Motor na China, tá? Porém, a Stellan pegou aí uma licença para poder produzir os Leap Motor na versão internacional, né? Então seria uma nova empresa chamada Leap Motor International, que seria tocada pela Stellan, e consegue fabricar carros baratos, como os carros da Leap Motor, para o mundo inteiro, inclusive, já foi confirmado que vai chegar aqui no Brasil. E aí eu fico pensando por que a GM não podia fazer o mesmo e trazer vários carrinhos elétricos icônicos da marca, que a gente fala aqui no canal durante muito tempo, tá? Para aqui para o Brasil. E um deles seria um dos mais vendidos da própria marca, na verdade, ou mais vendido da Yulin lá na China, que é o GM Mini EV, tá? É um carrinho bem legal, é bonitinho, com especificações até modestas, tem muitas versões, vou falar para vocês agora aqui, e eu acho que algumas delas poderiam cair muito bem aqui no Brasil, tá? Vocês já estão vendo o carrinho aí, realmente é um carrinho bem bonitinho, e ele acho que seria um preço interessante. Para a gente ficar na mesma página, vou passar as especificações que esse carrinho tem, e todas as versões, tá? É claro, a gente vai conjecturar também quais delas poderiam chegar aqui no Brasil, tá? Vamos lá, galera. Primeiro, esse carrinho tem duas versões de motorização, tá? Tem vários tipos de bateria, mas quando a gente fala de motorização, ele tem duas versões, mesmo nas versões extras, são o mesmo motor, tá? Os mesmos motores, sejam aí, motor mais simples de 27 cavalos apenas, com 8,6 kgfm de torque, tá? Então é um motorzinho mais simples, seria o modelo mais barato. Já tem um motor também um pouco mais potente, de 41 cavalos, e 11,2 kgfm de torque, tá? Você que está achando estranho, esse número vai lembrar duas coisas, tá, galera? São números, sim, baixos, mas é um carro extremamente pequeno e leve, já vou comentar sobre isso, e também leve, enfim, para um modelo de carro elétrico, tá? E também é um carro aí que tem um motor elétrico, que tende a ter um torque muito mais forte, mais rápido, então ele mesmo tendo números que você pode não se impressionar, até que tem um desempenho bem satisfatório, somente para grandes centros urbanos, tá, galera? Senão é um carro para você viajar. Então esses são os dois motores aí, que basicamente esse carrinho é oferecido lá na China, tá? Além disso, ele tem mais quatro versões de baterias, e algumas versões extras que eu já vou falar. Nas versões de bateria do pacote standard, na versão convencional, são o seguinte, galera, uma versão aí de bateria com 9.3 kWh de lítio-ferro-fosfato, dando aproximadamente 120 km de autonomia no ciclo chinês, versão 2, 9 kWh, já de NCM, uma bateria de níquel-cobalto-manganês, com os mesmos 120 km de autonomia no ciclo chinês, a bateria 3, 13.9 litio-ferro-fosfato, 170 km também de autonomia, e a última versão seria uma versão de 13.8 kWh de níquel-cobalto-manganês, 170 km de autonomia também. Então vocês estão vendo essas quatro versões de bateria e as duas versões de motores, tá? Vale a pena lembrar que em todas as versões aqui de motores e baterias, esse carrinho é travado eletronicamente limitado em 100 km por hora. Então é um carrinho totalmente urbano, você não vai chegar para a velocidade de 100 km por hora em tráfego urbano, né? Esse carrinho vai suprir mais do que o suficiente, tá? Aí disso também, ele tem o interior, interior obviamente pequeno, tá, galera? Inclusive é interessante que você tem que basicamente escolher aí entre um porta-malas ou uma segunda ferida de bancos, né? Se você tiver a segunda ferida de bancos, o porta-malas vai ser minúsculo, tá? Mas se você abaixar ali, você ganha um porta-malas bem legal, porém perde dois bancos e vai ter que andar só com os bancos da frente. Isso é bem interessante para o pessoal casal solteiro, sem filhos, ou até para um homem ou uma mulher solteira que anda basicamente a pessoa sozinha, né? A gente sabe que estatisticamente a maioria dos carros nas grandes cidades andam em uma pessoa só, ou seja, a gente está carregando peso e assentos inúteis a maior parte do tempo, pelo menos percentualmente falando, tá? Então eu acho que esse carro seria sim interessante aqui para o Brasil, para assentos urbanos, principalmente se levando em consideração o preço que eu já vou falar, tá? Aí disso, seu interior é simplesinho sim, mas é bem bonitinho, tá? Eu acho o interior bem moderno e legal, e também bem tecnológico, com painéis centrais multimídia, painel digital e vários outros assistentes aí que realmente tornam o carrinho tecnologicamente bem interessante, tá? Falando de entre-eixos, só para vocês terem noção do tamanho desse carro, galera, ele tem 2,01 metros de entre-eixos, é basicamente 2 metros de entre-eixos, tá? Eu até tenho, para quem entende, eu sou apaixonado por carrinho miniatura, tá? Então essa aqui, eu não sei se vai focar a câmera, espero que ela foque, é a miniatura desse carrinho que eu estou falando, tá? É uma miniatura bem pequenininha, mas ela é uma miniatura tamanho padrão da Hot Wheels, tá? E só para você ter noção, eu tenho outros carros aqui para a gente comparar que estão na mesma escala, tá? Olha só, galera, esse aqui é um Fiat 500, tá? Está na escala normal do Fiat 500. Olha o que acontece quando a gente coloca aí, vou ver se eu consigo fazer, focar, tá? Ó, espera aí. Olha o que acontece quando a gente coloca um Fiat 500 do lado desse carrinho, tá? O 500 parece bem maior. Então o 500 é um carrinho que vocês já devem conhecer aí, o Fiat 500, e vocês estão vendo que o Mini EV é ainda menor, tá? Ah, Ivan, mas o quão menor esse carro é? Galera, eu tenho aqui um Citroën Ami na mesma escala. Pra quem não sabe, o Citroën Ami é aquele micro carro aí que nem pode ser, que é, enfim, é um carro que não pode ir em rodovia, cheguei a 40 km por hora, já é um carro bem pequenininho e que a gente tem vídeo aqui no canal, tá? Esse carrinho aqui bem bonitinho. Olha só, ele é praticamente do mesmo tamanho do que o Mini EV, que é um carro que chega a 100 km por hora, tá? Então, se não estiver focando, vou colocar uma foto para vocês aí, galera, mas dá para ter uma noção bem do tamanho desse mini carrinho elétrico. Realmente bem pequenininho, essa miniatura aqui é bem infiel, eu gostei bastante, tá? Que eu comprei lá, inclusive na China. Quem tiver interesse, eu vou ver se eu deixe o link dela na descrição. Não é muito barato, mas é um carrinho que quem gosta de colecionar hot wheels elétrico, para mim, é um dos que são mais interessantes, tá? Bom, galera, em tamanho já deu para ter noção aí, mas não é tudo isso, tá? Quero falar um pouco aí dos preços dessas versões, que são as versões standard desse carrinho, tá? Esses preços vão, dependendo da configuração que vocês vão botar, eles vão passando em conversão direta para real de R$23.000 a R$37.000, tá? Claro, como eu disse, em conversão direta, se chegar no Brasil, esse preço seria, assim, relativamente mais caro, tá? Com os impostos e toda aquela questão de importação, tá bom? E aí, enfim, a gente vai ter que ver quanto que esse carro chegaria aqui. Mas não é só isso, tá? Tem ainda as versões extras desse carro, que são algumas versões bem legais. Todas elas contam com o mesmo motor de 41 e 11.2 kgfm de torque, mas tem duas versões mais potentes de bateria, sendo uma bateria aí com 17.3 kWh, dando 200 km de autonomia. E a versão mais potente, conhecida até agora, pelo menos em questão de autonomia, leva uma bateria aí de litro de ferro fosfato também de 26.5 kWh, LFP também, como eu acabei de falar, e 300 km de autonomia, galera. Isso é muito bom, tá? Realmente, eu achei bem interessante, só que a gente acaba entrando em uma coisa. Poxa, você é um carro urbano, você anda 300 km dentro de cidade? Bom, aí vai depender do que você vai precisar. Talvez por isso, a própria GM, o Yulin, lá na China, lance tantas versões desse carro e você pode escolher basicamente a que mais se adapta a você. Particularmente pra mim, acho difícil esse carro, dependendo do preço que ele custasse, se fosse ser um carro totalmente urbano, acho que até a versão de 120 km já seria muito bom. Pra mim, no meu caso, tá? Não ando 120 km na cidade, nunca praticamente. E obviamente não é um carro pra viajar. Talvez uma versão de entradas que já seria bem interessante, claro, dependendo do seu preço, tá? E aí, entra aí os preços das versões especiais, que vão aí da versão mais simples, né? Especial, de 200 km de autonomia, 39 mil reais em conversão direta, até a versão mais completa com o motor mais potente e a maior bateria disponível, 51 mil reais em conversão direta, tá? Quanto que esse preço chegaria no Brasil? Só que antes, quero comentar um pouco das versões especiais. Eu falei dessas versões aqui, mas tem outras versões, por exemplo, várias versões que tem desenhos de bichinho em parceria com desenhos animados feitos lá na China e até mesmo uma versão conversível, tá? Então, realmente, a própria Yulin dá várias versões de cor, de modelos e especiais pra quem quiser comprar esse carro lá na China, tá? Agora, voltando à questão de preço, quero comentar o seguinte, galera. Como eu disse, a versão mais top, as mais tops ficam em 51 mil reais e as versões de entrada com o motor mais simples e bateria mais simples 23 mil reais, né? Então, temos esse gap de 23 a 50 mil reais arredondando aí. Galera, geralmente a gente fala que os carros dobrariam de preço chegando no Brasil, mas na verdade nem é tanto, na verdade é um pouco menos do que dobrar. Então, se esses carros dobrassem de preço, a gente teria a versão de entrada custando algo próximo de 46 mil reais, tá? E a versão top de linha algo próximo de 100 mil reais. O que, sinceramente, é complicado, por mais que seja um carrinho legal, já a versão top de linha com 41 cavalos, com 26 kWh de bateria, ainda assim, 100 mil reais chega muito perto de carros que são sim superiores, né? Como o Quid Tech e até mesmo também o Dolphin Mini aqui no Brasil, tá? Que tá 115 mil reais. Mas, acho que esse carro não chegaria a todo esse valor se fosse importado oficialmente pela própria marca, tá? Ela conseguiria, na minha opinião, trazer a versão de entrada muito provavelmente próximo de, se fosse trazer, né? Eu não acho que ela iria trazer, mas se fosse trazer de 23 mil lá, talvez ela conseguia trazer alguma coisa próximo de 35 a 38 mil reais aqui no Brasil. Então, voltaria os carros aí populares abaixo de 40 mil reais no Brasil. E a versão top de linha vez de 50 mil reais dobrando pra 100, provavelmente a marca conseguiria trazer esse carro por volta de 70, 80 mil reais, que seria um preço interessante, porque sim, a versão top de linha tem boas especificações. Mas agora eu te faço aquela mesma pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. E aí? Com esses preços que eu falei aqui, prováveis, né? Um chute baseado no que a gente já viu no mercado. Você compraria esse carro? Eu, particularmente, acho que ele venderia muito no Brasil, acho que seria sim um sucesso, mas não sei se a própria GM pode contratualmente trazer esse carro pra cá. Seria muito bom se a gente conseguisse fazer um vídeo, mostrar esse carro desse de perto. Tô correndo atrás, quem sabe a gente consiga arrumar algum no Brasil, tá bom? Bom, galera, responda a minha pergunta e se inscreva no canal pra gente continuar crescendo o canal e ajudar mais gente a entrar na mobilidade elétrica, tá bom? Basicamente, esse foi o vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.